12 horas e 5 minutinhos a gente volta com essa edição do programa da comunidade tem muita coisa hoje ainda minha gente hoje tem agora premiado hoje tem segredo do cofre hoje ainda tem você quer participar do agora vai amanhã amanhã a gente vai apresentar os candidatos da míria então manda sua foto para o 991537959 quantos candidatos são em diretor o diretor nem respondeu não deu nem pra contar ainda que ainda tem gente mandando foto mas até agora tem mais de 30 candidatos gente olha quem é casado já não passou no controle de qualidade minha gente até mulher é porque não é o babado da míria né porque pode vir a gente aqui ele super liberal isso é uma coisa assim que então porque a pessoa quer a cara metade mas quer a cara metade lá com tal aquela parada lá a gente também não tem problema nenhum não viu é só a gente a favor é do amor da paz pessoal que não tem amor em casa o que importa é que é um encontro de almas de amor de coração não importa se é do mesmo sexo ou de sexo diferente entendeu dado o recado então manda sua foto 991537959 peraí eu tenho que mandar um beijo para guadalupe guadalupe onde é que eu fecho aqui que eu quero mandar um beijo um beijo peixe o coração que eu posso mandar um beijo peixe o coração explode pra guadalupe te vou encerrar meu filho que você veio aqui arrebentou bangu tá bom um grande beijo pra você vamos lá você que está indo do outro lado acompanhando o programa da... ah vai ter esporte agora é presta atenção você que está indo do outro lado acompanhando a gente 12 e 7 a gente vai trazer o que o fred que tu disse que era um que eu ia trazer informações lá de paritins aí eu tô na confusão né você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade olha só jogo do jogo ah olha só quem tá acompanhando aí a televisão aí tá vendo aí os canais aí que tá acontecendo o sorteio dos jogos da das olimpíadas é das olimpíadas é das olimpíadas né o sorteio das olimpíadas quem vai jogar com quem quais são os grupos que vão jogar que foi carlinhos foi foi 11 horas lá em brasília 10 horas da manhã aqui o fred vai trazer como é que ficou aí essa essas tabelas como quem vai jogar com quem como é que ficou a situação do brasil nessa história toda aqui na tela do programa da comunidade fred é contigo ao todo no futebol masculino 16 equipes estão divididas em 4 grupos serão realizados 24 jogos e quatro deles serão aqui em manaus na arena da amazônia no dia 4 de agosto se enfrentam suécia e colômbia e nigéria e japão já no dia 7 suécia e nigéria e japão e colômbia no futebol feminino são 12 equipes divididas em 3 grupos 18 jogos serão realizados e dois deles também serão aqui em manaus também na arena da amazônia no dia 9 de agosto estados unidos e colômbia e brasil e áfrica do sul fred rocha para o agora brigada fred você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade tá aí a tabela como é que serão os jogos das olimpíadas que vão acontecer a partir de agosto aqui na nossa na nossa cidade também então você fica muito esperto aí fica ligado que a gente vai atualizando as informações para você olha dia 9 de agosto na arena da amazônia futebol feminino estados unidos e colômbia a partir das 6 horas da tarde brasil e áfrica do sul a partir das 9 horas da noite futebol feminino que vai acontecer na arena da amazônia esse jogo esses horários aqui já são horários aqui local viu gente horários de manaus então você que tem do outro lado já fica esperto 6 horas da tarde no dia 9 de agosto é uma terça-feira estados unidos e colômbia as meninas do futebol em brasil e áfrica do sul as 9 horas da noite na terça-feira são dois jogos no mesmo dia e aí o masculino gente arena da amazônia masculino futebol masculino quinta-feira às 6 horas da tarde 4 de agosto suécia e colômbia nigéria e japão jogam no dia 4 também às 9 horas da noite suécia e ligéria no dia 7 cai num domingo 6 horas da tarde e no mesmo dia às 9 horas da noite japão e colômbia jogos no horário de manaus então você que está aí do outro lado que está aí pensando no futebol já sabe como é que vai ser os jogos da arena da amazônia do futebol aqui na cidade fica esperto porque eu vou ali vou ali muito parceira e tal pra ele é o segredo do cofre que está no ar eu quero fazer um pedido pessoal para o diretor pelo amor de deus dá uma dica diretor porque nem eu mais tô sabendo esse segredo e olha que ele já me confessou esse segredo carlinho tu lembra não lembra o segredo não lembra 12 10 ah olha uma informação nova que o diretor está me dando aqui quem já ganhou no segredo do cofre não pode mais ganhar no segredo porque a gente precisa dar oportunidade para todo mundo que está aí participando tá ouvindo né luzinha tá ouvindo né família pessoal mas sabe por que a luzinha sempre acerta que a luzinha presta atenção a luzinha já provou que ela tem um caderninho especial inclusive quando eu digo que você tem que pegar o seu caderno do segredo do cofre é em homenagem à luzinha que a luzinha anota todas as combinações e é participativo então você que tem do outro lado são 12 horas e 11 minutinhos fica esperto participa do segredo do cofre vamos lá e outra pega a família toda peraí diretor segura aí a ligação do João Paulo pega a família toda coloca todo mundo lá na sala e quando eu disser alô grita mas grita muito faz muita festa porque o diretor Ivana Sumit é uma pessoa alegre é uma pessoa feliz ele sai de além de latir de vez em quando também porque ele é muito bruxo então aí você que está aí do outro lado atende animado eu vou dizer agora hein alô João Paulo alô quem está falando Camila Suárez desculpa eu não entendi como é Camila 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 vamos lá Camila diretor quero dica para Camila vamos lá deixa de ser assim dá logo a dica para a menina que coisa Camila calma aí que eu estou tentando bater o papo reto aqui com o diretor para a gente poder menina eu nem falei do Manau era suprimento eu me lembrei agora Manau era aqui dentro tem um super computador com oferecimento do Manau era suprimentos de impressão tem Manau era suprimentos de impressão na Leovegil do Coelho lá no centro da cidade no iShop em São José no Manau era no Milênio e também no Plaza Shopping fica esperto você que tem do outro lado e o diretor deu uma dica Camila olha são quatro números eles não se repetem são três números pares não é isso diretor foi um número ímpar e ele está me dizendo que não tem o número um presta atenção Camila é contigo vai lá três três dois dois quatro quatro seis seis começa com três números pares o último número que é um número ímpar Camila doze horas e treze minutinhos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade esta aqui foi mais uma edição rapidinha mas só para deixar o gostinho do nosso segredo do cofre que é um oferecimento de Manau era suprimentos de impressão então você fica esperto e participa do Manau era suprimentos de impressão doze horas e treze minutinhos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente vai trazer mais informações para você presta atenção que a gente vai voltar com o Walter que está recebendo denúncias da comunidade cinco casas minha gente são cinco famílias que estão aí é passando o maior problema né Walter mas eu acho que tu não está com muito problema já está sentado acomodado Walter aí como é que essa história aí que você está fazendo daqui a pouco vai ficar para o almoço olha Márcia Lasmal o seguinte o seu Raimundo aqui que já é morador há mais de dez anos aqui do bairro do conjunto habitacional João Paulo II ele me convidou aqui para vir no quintal dele né apreciar a brisa eu perguntei se tinha um cafezinho ele falou olha no momento cafezinho não tem não o que tem mesmo são essas dificuldades que os moradores estão enfrentando aqui eu vou levantar novamente aqui para o seu Raimundo para ele mostrar que o terreno dele se estendia até mais lá na frente lá ó tá vendo não sei se dá para o Anderson mostrar aquelas bananeiras ali olha a massa aquelas bananeiras lá embaixo aquelas bananeiras ficavam aqui em cima aqui no terreno do seu Raimundo agora ele falou ele falou ainda agora se der os cachos de banana fica para quem conseguir descer lá embaixo né fica para quem conseguir descer esse barranco aí com segurança para ir buscar as bananas lá embaixo ele falou que não quer mais não fica para quem quiser descer senhor Raimundo você estava me falando que construiu aqui um muro para tentar proteger alguma coisa aqui da sua casa né o fundo aqui eu fiz uma cerca com telha né que eu o muro fiz só lateral que estava desabando na época né aí eu fiz até aí com essas últimas roupas que deu ele desabou toda a telha lá para baixo né quer dizer que se eu tivesse feito o muro eu tinha perdido tudo aí vem comendo né tinha uma mangueira aí ela caiu com manga e tudo lá para baixo agora o interessante o interessante aqui que o senhor está me contando e também outros moradores me falando que toda essa área aqui ó tinha árvores frutíferas tinha bananeira como tem ali ainda mangueiras tinha também aí árvores de coqueiros várias árvores frutíferas fazia gosto de ver isso aqui né senhor Raimundo? era bonito é é na realidade é mas a gente está sofrendo com esse problema aí né essas cinco casas aí que a defesa civil condenou aí estamos esperando a resposta foi dado o feito os termos tudinho lá na defesoria né estamos aguardando aí qual seria a solução disso aí né porque na realidade o engenheiro da defesa civil ele veio e condenou as cinco residências né agora aqui ó daqui dessa ponta aqui vou com cuidado acho que não dá nem para a gente ver ainda tem ali ó o esgoto ali a tubulação que segundo a que os moradores contam a defesa civil falou que também é esse esgoto essa tubulação é que está causando todo esse desmoronamento né senhor Raimundo? é segundo o engenheiro falou que começou daí né porque é um foi um projeto mal aplicado na área que deveria ter feito com o mais é é técnica porque eles fizeram uma tubulação diretamente debaixo do barro sem aquela boca que tem né de concreto aí que acontece é é o tubo que tem ele além de ser fino ele não consegue conter a água que desce e mais as que desce na lateral aí vem causando problema fazendo a erosão na realidade mesmo é a erosão devidamente o saneamento que fizeram de esgoto aí agora chama atenção também viu Marcelo Asmal é o seguinte aqui é um conjunto habitacional aqui tem toda a estrutura para os moradores né teve engenheiros teve estudos de engenheiros teve estudo de técnicos todos esses profissionais eles estavam envolvidos para deixar aqui o conjunto habitacional no ponto no jeito para os moradores com as suas famílias né senhor Raimundo? Walter, eu estou com uma dúvida quando o senhor chegou aqui deixa a Márcia ter uma dúvida né Márcia pode falar a sua dúvida rapidinho pode falar a sua dúvida o que tem? eu queria que o Anderson Tavares mostrasse o outro lado dessa cratera porque a gente está tendo uma noção aí quem está em casa que essa casa ela só é de frente para essa cratera atrás das casas do outro lado das casas o que é que tem? Tem uma rua principal, tem mais floresta, tem mais mata tem o que aí do outro lado das casas? pois é Márcia, essa parte da cratera é no fundo das casas fica na parte de trás das casas é a parte do quintal dessas casas é que está essa cratera na frente é a rua Pastor Eurico Neto Eurico Nels então mais uma vez eu pedi pois é, estão pedindo aqui a produção está pedindo viu Anderson, para te mostrar bem mostrando a parte das casas que ficam próximos assim a gente vai orientando aqui porque programa ao vivo é assim você que acompanhou agora sabe que é um programa ao vivo nós estamos ao vivo aqui no João Paulo 2 mostrando as dificuldades dessas famílias o risco que essas casas têm de desabar a qualquer momento ainda mais nesse período de chuva a gente está aqui fazendo isso esse link ao vivo para você que está acompanhando em toda Manaus em todos os interiores sabendo que o programa é ao vivo não é senhor Raimundo? então é assim a gente está mostrando aqui na medida do possível porque o risco também aqui é que a gente está muito perto aqui desse barranco e eu gostaria que o senhor falasse da época que o senhor olha só, ele está pedindo para mostrar essa dimensão toda aqui do mato viu Anderson mostrando toda a dimensão ali embaixo tem tem a outra casa ali que está bem na beira do barranco isso é só mato essa parte aqui é onde que a água toda desce e vai escoando aí para o meio da mata tem um engarapé que passa aí atrás também senhor Raimundo? tem, tem tem uma tipo assim uma nascente né que corre aí só que ela é canalizada mais na terra mesmo não é assim feito um galeão de tubo não ela corre na natureza mesmo então essa fonte aí essa nascente que o senhor falou recebe essa água toda aqui esse esgoto doméstico que é despejado tudo aí né exatamente, é aquela que nasce lá na bola ali no João Paulo ali que tem aquele água sal ali todo junto pois é, ela vem de lá ela escorre aqui um braço dela e vai e vai embora aí por viver melhor pois é, situação horrível de risco aqui que essas famílias tem que as casas estão olha só mais uma vez acho que deve estar mostrando essa palmeira é um açaizeiro aí que desabou com a chuva com a chuva que aconteceu na última chuvarada que deu aqui está chegando mais uma senhora também só para apropriar de alguma casa aqui mora na rua né e aqui o senhor Raimundo que é o proprietário onde nós estamos aqui juntamente com outros vizinhos também que estão acompanhando e você daí de casa acompanhando ao vivo acompanhando ao vivo aqui a gente mostrando essa dificuldade dessa cratera que já está desde 2011 já veio Defesa Civil já veio Seminf e como o senhor Raimundo que é o morador que acabou de falar mesmo que os técnicos já condenaram as cinco casas né e ofereceram um valor para pagar o aluguel para saírem daqui né é o valor de 300 reais mas só que o critério que está nisso aí do aluguel é que tem família aqui que tem cinco pessoas dentro morando aí não dá para conter porque o aluguel é mais caro né aí fica difícil pois é difícil para o senhor Raimundo difícil para a dona Mara para o senhor João para os outros vizinhos daqui fica difícil para todo mundo que mora aqui ao lado dessa cratera e a gente fala assim olha eles me falaram que já vinheram outros veículos a própria TV em Tempo já veio aqui há cerca de um ano mostrar essas dificuldades e eu aviso assim o nosso programa o Agora é um programa voltado à comunidade e eu não gosto muito de ficar preso no estúdio não gosto de vir aqui ver a realidade de perto das pessoas viu Márcio Lasmar volto com você aí no estúdio obrigada Walter Frota você que está aí do outro lado acompanhando a gente muito obrigada daqui a pouco a gente volta com o Walter justamente para trazer essas informações essas notícias e principalmente mais uma vez a gente vai reclamar dessa problemática toda que essas pessoas vivem e não é de hoje é mais um período de chuva que essas pessoas aqui estão enfrentando mais um período de chuva que eles estão sofrendo tem um ano que nós fomos lá é mais um período que eles estão pedindo socorro da defesa civil dos órgãos públicos da SUAB que segundo informações aí foi quem foi responsável por esse desabamento e colocou os canos aí de uma forma que não deu sustentabilidade no terreno não deu sustentação ali nesse local e por isso que teve esse desabamento todo e a gente infelizmente mostra aqui que uma cratera que tem lixo jogado lá tem uma série de sujeira infelizmente jogada lá dentro da cratera e a gente relembra mais uma vez os cuidados que se tem que ter com o Zika vírus os cuidados que se tem que ter para se evitar a proliferação de dengue olha aqui ainda tem a febre oroposte que é causado pelo muruim que também é um outro mosquito que dá nessa região fechada região aí abafada com muita mata que traz os mesmos sintomas da dengue que causa esse transtorno causa essa dificuldade para os nossos manauenses para os nossos amazonenses então vamos ter cuidado vamos tentar aí trazer uma qualidade de vida enquanto o poder público não chega para socorrer a gente mesmo vai tentando resolver evitando jogar lixo esse é o nosso papel e você continua mandando sua mensagem sua foto e sua denúncia ou melhor para o 99153 7959 enquanto você manda sua denúncia enquanto você manda aí o seu recado a gente vai continuando com o programa da comunidade dessa vez trazendo dica para você que está aí do outro lado presta atenção na dica 12 horas e 23 minutos a gente vai falar do Avancar o Avancar é um cartão de antecipação salarial com ele todos os meses 20% do seu salário são antecipados para você salvar a pele para você que quer almoçar para você que quer comprar fazer compra na farmácia para você que quer fazer compra no supermercado mas Márcia eu também posso almoçar com o meu Avancar pode? mas claro que pode dá uma olhada aí você já sabe que pode usar o seu Avancar em supermercados postos de gasolina salões de beleza e restaurantes o Avancar é um cartão de antecipação salarial com ele você antecipa 20% do seu salário todos os meses não paga juros e só paga o que gasta desbloqueie o seu cartão e aproveite todas as facilidades que só o cartão Avancar tem para oferecer Avancar com ele você só tem a ganhar e tá ver a boa essa carga viu minha gente tá ver a boa e você que é empresário também quer fazer parte dessa rede de estabelecimentos credenciados Avancar que só cresce é muito fácil você vai ligar para 0800 0464620 liga para esse número e pergunta como é que eu faço para adquirir uma maquininha Avancar porque tem uma rede enorme de funcionários públicos e colaboradores de empresa privada que já tem o cartão Avancar desbloqueado e aí pode também comprar no seu estabelecimento então você que tem o seu cartão Avancar desbloqueie logo esse cartão e usufrua das facilidades que só o cartão Avancar tem para você Avancar com ele você só tem a ganhar 12 horas e 24 minutos você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade tem o WhatsApp na área e ele está aqui papito coisa mais gostosa todo mundo mandando foto todo mundo mandando língua também com essas fotos a gente vai para o rápido intervalo volta já já não saia daí não e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.